Posto econômico, o posto pé quente da cidade, combustível de qualidade, atendimento diferenciado, abasteça e concorra a um carro zero quilômetro, bela casa, móveis e decoração, atendimento personalizado, tudo o que você deseja com ótimos preços, Bernardão Materiais para Construção, construindo com você. Alô amigos da Rede Hoje e TV, hoje é aquele abraço, estamos chegando com o Esporte Hoje e TV. O Atlético Patrocinense, como você já sabe, já foi mostrado aqui no Esporte Hoje e TV, dispensou todo o time, todo o elenco, comissão técnica, enfim, todos os profissionais do grupo logo após o término do Campeonato Mineiro. Agora, alguns desses jogadores vão ficar, vão ficar, estão negociando, a diretoria procura uma comissão técnica e está se organizando para o Campeonato Brasileiro da Série D, que começa no dia 5. E o patrocinense enfrenta aqui, em patrocínio no estádio Pedro Alves Nascimento, o operário de Campo Grande. Vamos ouvir o presidente Maurício sobre essas decisões da diretoria. Resolvemos, na nossa reunião, liberar todos os jogadores, acertar com todos essa semana e depois, posterior, a semana que vem, a gente vai conversar com alguns deles que interessa ficar no elenco. Isso vai depender de uma negociação nossa com eles, mas de modo que a partir da manhã, menos aqueles jogadores que estão no departamento médico, tem um ou dois, parece que ainda não pode ser liberado, e a semana que vem a gente vai conversar com esses jogadores para que a gente possa acertar com eles. E o nome do novo treinador, já está escolhido? Como é que está? Nós estamos fazendo negociação, esperamos primeiro acertar o nosso planejamento, foi de acertar com todos os jogadores, primeiro, para depois a gente começar uma nova etapa, senão a gente começa a embananar aí nas contratações, e também para a gente saber a disponibilidade financeira que nós temos. Então nós temos que acertar com todo mundo, inclusive com alguns fornecedores, para a gente ver a sobra, para ver o nosso planejamento financeiro principalmente. Maurício, tem alguns nomes citados pela imprensa para assumirem o Atlético Patrocinense, o Comando Técnico. Esses nomes estão pelo menos sendo estudados ou não? É, a gente já conversou com vários, trocamos ideia com a diretoria, isso vai, é lógico, todos interessam, mas a parte financeira, talvez alguns serão descartados, porque às vezes já tem alguma proposta melhor. Mas isso aí o departamento de futebol já está trabalhando, o Marcão e o Diogo, junto com o Steph, logo, logo nós teremos o nome para anunciar para vocês. O Rogério Henrique, teria as chances de retornar ao CAP? É, o nome dele foi citado, né? Está no Beiraba Esporte, fez um grande trabalho aqui para nós na categoria da módulo 2, né? Então isso foi importante, mas assim, não tem nada confirmado, e a gente só vai dar essa confirmação a partir do momento que nós acertar com todos os jogadores e comissão técnica. O CAP está aí há cerca de 40 dias, um mês disso, a sua estrela no Campeonato Brasileiro. O tempo é curto, é um tempo que dá a partir do momento que chegarem os jogadores para treinar bem a equipe? Como é que está sendo a conversa com o departamento de futebol, Maurício? Na realidade, ele é curto para todos, mas ninguém ainda tem seu time formado ainda. Tem time, inclusive, em atividades, encerra-se os contratos e começa. É lógico, nós vamos ter um prazo de 15 dias, talvez 20 dias, que nós vamos iniciar os trabalhos. Mas nós esperamos que dentro da competição encontre a melhor forma e as melhores formas de jogar, os melhores jogadores, para que a gente possa melhorar no campeonato. Esse é o nosso planejamento, é o nosso objetivo e nós vamos fazer isso. Podemos dizer que a diretoria errou ao ter dispensado o Fajado e ter trago o Rodrigo Fonseca novamente? Não, jamais. Ninguém pode prever o futuro. Então, a intenção nossa era de melhorar, infelizmente não deu certo, faltou competência dentro de casa para que a gente reverteça os resultados. Infelizmente, essa foi a palavra correta que nós encontramos. Legal, um abraço para você que está sempre ligado aqui nos canais da Rede Hoje e TV Hoje. Não esqueça de se inscrever, de acionar o sininho e de dar o like para você receber, para você também ajudar o nosso canal. Com o sininho você vai receber sempre as informações que a gente acabou de postar o material. Um abraço e até o próximo programa.